Sou Felipe Morgan, estou no curso de Data Analytics aqui da Digital House e o mais legal é que eu não vim sozinho para cá, veio mais outros colaboradores e sócios da minha empresa. Somos quatro e somos o squad de Growth Hacking e Marketing Digital. Eu sou um profissional de Marketing Digital, de Growth Hacking, que veio se profissionar em leitura de dados, análise de dados. Meu sócio é o Diego, um especialista de conteúdo, que está se especializando em Marketing, para entender melhor sobre jornada de usuário. Tem o Vitor, que complementa meu know-how de análise de dados, que está no curso de Ciência de Dados aqui. E tem o desenvolvedor, que coloca isso tudo no ambiente onde tem um sistema que exista, que é o José, que está no curso de Web Full Stack. Nós quatro somos um squad que atende e trabalha com presença digital. A Digital House empodera bastante a gente no que a gente anda fazendo no dia a dia. E faltava esse profissional de experiência de usuário, que o Guilherme, que a gente encontrou nas sessões de trilha de carreira. A gente encontrou ele também conversando com a gente em alguns eventos. E, claro, nos intervalos, sempre ali, 15 minutinhos conversando com ele. Há um dia fervendo e abrotando agora as pequenas ideias. Até que tudo isso se formalizou, conseguimos um cliente para juntar tudo isso. E agora já atendemos dois clientes juntos, tirando essas ideias do papel com esse squad de presença digital. Tchau!